Está no ar pela Rádio Trianon, Torcida Paulista, debates inteligentes sobre temas atuais do futebol, com a participação de torcedores como você, Torcida Paulista. Torcida Paulista E uma noite muito especial para todos nós. Temos a presença aqui de uma pessoa muito importante na história do futebol. Muito bom. Boa noite, Igor Mendonça. Boa noite, boa noite, amigos. E temos a satisfação esta noite de contarmos com a presença de uma pessoa que recebeu o título Nada Mais, Nada Menos que o Rei de Milão. Boa noite, professor de futebol Dino Sani. Meu, boa noite a vocês e a todos que estão nos ouvindo. É com o maior prazer que eu estou aqui falando no seu microfone. E vamos ver o que vocês querem que eu fale. Alguma coisa do futebol ou fora do futebol? Olha, eu já adianto, ou já gostaria de adiantar aos ouvintes, que o currículo do professor Dino Sani é pequeno. Ele só jogou em times de pequena expressão como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Milan, Boca Juniors, foi técnico do Penharol, foi jogador da seleção brasileira que não teve um performance muito bom em 58. Um time mais ou menos, um time mais ou menos, era o titular, até se contundir. Foi convidado para jogar numa outra seleção de menor expressão, chamada Azurra, que ele recusou. Ele recusou a oportunidade de treinar uma seleção brasileira num período de vacas magras que foi 70, então com poucos jogadores de qualidade. Então, este é o nosso convidado de hoje. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer muito a André, que gentilmente nos recebeu essa manhã. O professor Dino Sani, do qual somos fã há muito tempo e vai ser uma grande satisfação contar com tão ilustre presença na noite de hoje. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui e vou ver o que vocês querem que eu fale, qual é o assunto que mais interessa, que não seja o futebol. Eu acho o Marco Antônio que hoje é mais ouvir, né? Ah, não, hoje... É abaixar a orelha, ouvir, né? Hoje lança... Eu acho que não, viu? É, não lançaremos a bola e deixaremos... O barco, o barco correr. Dino Sani, enfim, arrematar com a qualidade que ele era peculiar. Inclusive, um raro jogador que batia com as duas pernas, hein? É. Mas, enfim, convidamos a todos para que acompanhem e participem desta edição. Os ouvintes poderão participar nesta noite especialíssima por intermédio do telefone 11-3289-3580. Estamos aguardando-os. Juca, nosso amigo, falemos agora dos times paulistas. Falemos da portuguesa. Portuguesa. Muito bom. Estava verificando aqui que a portuguesa está ocupando o 19º lugar na tabela da Série B, com 21 pontos. E o time imediatamente acima é o América, do Rio Grande do Norte, com 26, ou seja... Com um jogo a menos. Com um jogo a menos, ou seja, em ocorrendo três vitórias da portuguesa, ela vai alcançar o 18º lugar. Dino, você que foi uma pessoa que gravitou no futebol paulista como poucos. Então, jogou nos principais times, com exceção do Santos, que jogou muito contra o Santos. O que era a portuguesa antigamente? Que hoje em dia é uma pálida imagem do que foi. A portuguesa sempre teve uma equipe forte, mas nunca foi campeã. Nunca foi campeã. Não foi. Não sei porquê, porque teve uma época que era uma equipe fortíssima. Podia ser campeã paulista, pelo menos. Mas não conseguiu. Não sei o que acontecia lá dentro e não conseguiu chegar no topo do futebol brasileiro. Mas era um adversário sempre muito chato pra nós, um time difícil de jogar e difícil de vencer. Mas a gente sempre vencia, né? É, no caminho aqui pra Rádio Trianon, passamos pela Avenida Sumaré. E o Dino Sani tava falando que ele, o nascedor dele enquanto jogador de futebol foi na Avenida Sumaré, na Várzea. Ali era tudo campo de futebol. Então, aquela Avenida eu conheço bem como jogador de bola, de Várzea. Mas eu joguei muito pouco na Várzea. Eu joguei mais palmeiro, infantil, juvenil, amador, aspirante, profissional do que em Várzea. Joguei na Várzea, mas muito pouco. Eu não gostava de jogar muito na Várzea, não. Era diferente da onde eu estava. Mas foi ótimo. É bom a gente experimentar sempre um pouco de outras coisas. E o, quer dizer, veja, não existe mais futebol de Várzea. Não, não tem. Não existe a... E o melhor futebol é a Várzea. A Várzea. A portuguesa está caindo para a Série C. Talvez existe o risco de encerrar as atividades. Pode ser. Pode ser que todo esse cenário nebuloso que estamos passando agora, de levarmos de 7 a 1 da Alemanha, quer dizer, não termos nenhuma perspectiva, seja, além do desaparecimento da Várzea, o enfraquecimento do futebol de times menores. Aliás, Marco Antônio, se você me permitiu uma observação. Por favor. Vindo para cá, Dino Sani, eu fiquei pensando o que eu, Helles Mortal, poderia perguntar para uma pessoa que teve uma carreira tão recheada de sucesso como a sua, né? E o que me ocorreu foi justamente, eu queria saber o que um jogador de futebol de tanto sucesso, né, campeão do mundo em 58, sentiu naquela noite, naquela tarde do 7 a 1, né? O que que significou para quem já honrou a camisa da seleção brasileira, aquela humilhação que nós passamos? Bom, ali eu acho que isso acontece. Isso acontece no futebol, porque de repente você toma 7 a 1 e não sabe como foi. Alguma coisa, eles descuidaram e tomaram 7 gols. É um problema isso aí. Mas isso acontece no futebol. Mas a situação do futebol brasileiro, para quem já teve tanto sucesso, é triste. Sim, mas teve, o Brasil teve tanto sucesso, mas você não pode facilitar, não. Porque aí vem um time, aí te arrebenta. E você, aí fica, puta, como é que aconteceu isso? Ele não sabe. Ele se descuidou, meu filho. Não pode se descuidar. Dentro do campo, não pode se descuidar. Se descuidou, você apanha. O senhor atribui, assim, 7 a 1 ao Filipão? Ele, culpado? A formação, ou... Não, eu atribuo, time que não jogou bem. Tomou 7 porque não jogou bem. Mal escalado? Mal escalado, bem escalado e jogou mal. Você pode ter uma equipe forte dentro do campo e jogar mal. E você não sabe por que está jogando mal. São as peças principais que estão jogando mal. Às vezes, um jogador só que está mal dentro do campo, afeta todo mundo. Complica isso aí. Então, tem que ter os cabeça forte. Os que têm mais cabeça para aguentar e reverter-se essa situação dentro do campo. E qual é o caminho? O caminho é os bons jogadores, começar a jogar bola e acabou. O negócio de brincar para jogar. Nada mais do que isso. Não adianta você falar no microfone, é isso, é aquilo, e chegar lá dentro e não jogar, meu filho. Mas a crise técnica é grave, né? Quer dizer, o Brasil não dispõe de bons jogadores? Mãos jogadores? Não, de bons jogadores no momento. Não, pode ser que não tenha bons jogadores, mas tem um jogador que dá para fazer uma seleção. É só saber, armar uma equipe e acabou. Se a seleção está mais ou menos, você retranca? Fecha bem, vai no contra-golpe? Tudo tem uma saída. Mas, olha, a quantidade de histórias é tão grande que eu vou ter que... A análise, eu me sinto absurdamente curioso de ouvir a análise do professor Dino Sani da atualidade. Contudo, o conjunto de histórias é tão grande que eu vou interromper essa análise atual e vou puxar para questões do passado que são questões espetaculares. Juca, falemos agora do Palmeiras. Palmeiras! Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguardo Meu amigo Dino Sani, você... Eu vou tomar, ter a liberdade ou a ousadia de chamá-lo de você. Claro. Eu deveria chamá-lo de excelência, mas eu chamá-lo de você. Aqui não tem nenhuma excelência, não é? Mas Dino, Palmeiras, você foi... você nasceu na Diana, foi formado nas Alamedas do Palestra Itália. Exato. Você jogou todas as categorias do Palmeiras até atingir o profissional e você mais um grande talento que não fez carreira no Palmeiras, né? Mas o Palmeiras nunca aproveitou os garotos de baixo. Ele só queria medalhões. Comprava cada jogador. Um absurdo. E só medalhões. E os moleques que estavam subindo e iam pra fora. Eu fui pra Jaú, eu fui não sei pra onde. Fui pro comercial da capital. Depois apareci no São Paulo. E depois fico falando... Porra, foi do Palmeiras. É porque deixaram escapar. Palmeiras nunca aproveitou ninguém de baixo. Na época. Hoje nem sei como é que está. Incrível. É idêntico. Não mudou nada. Não mudou nada. Então, se não mudou nada, ele não vai aparecer nunca, jogador de baixo. Nunca. O Palmeiras não vai. É um time que só quer medalhões. E eles formam um goleiro, né? Então, quer dizer, o Leão que foi seu subordinado... Eles formam um goleiro. Mas o Leão já não vinha da onde? Vinha do comercial. Comercial de Ribeirão, né? Se não me engano. É, comercial de Ribeirão. Mas ali já está meio feito, já. Seu dinheiro, o Palmeiras contratou 36 jogadores, mais 2, 38. E o último jogo teve 5 titulares da base. Então, agora eles estão utilizando a molecada. Talvez seja o caminho, né? É. O Palmeiras, os dirigentes do Palmeiras que ouçam o conselho de uma pessoa que lá nasceu de aproveitar os jogadores da base. Claro, os bons jogadores têm que aproveitar. Se eles dão de força. Se for de juvenil, infantil, se está subindo ou não, de lá. É bom? Aproveita. Senão, ele vai aparecer em outro clube e não ficar com o dedo na boca. Como que o senhor é tratado nos times que o senhor jogou? Quer dizer, o senhor tem livre acesso ao Palmeiras, ao Corinthians? Tem, tem, tem. Entre qualquer clube, com maior facilidade. Mas é que o que a gente ouve é que, às vezes, alguns clubes, o Corinthians, por exemplo, a gente ouve algumas histórias que os craques do passado, muitas vezes, não são efetivamente valorizados, né? Mas que não são valorizados. Os que estão lá são gente nova e não conhecem. Então, eles brecam a gente lá. Mas é que a portaria é uma grosseria, né? É uma grosseria, né? É uma grosseria. Para com não sei quem aí, para dar uma ordem aí. O senhor sabe que isso de barrar na portaria, tem uma história engraçada que o Vanderlei Nogueira contou do Paulo Machado de Carvalho. Também, né? Paulo Machado de Carvalho, o senhor conhece essa história, né? Foi no Paquembu, e daí ele estava entrando. Só é o nome do estádio. É, daí ele estava entrando, daí o porteiro falou, aqui só com ingresso. Daí ele falou, não, mas eu sou o Paulo Machado de Carvalho. Ele falou, olha, eu não sei quem você é, mas aqui só... Mas é o nome do estádio. Ele falou, não interessa o nome de quem é, aqui só com ingresso. Então, quer dizer, se o Paulo... Mas tem essas coisas. Tem essas coisas. Se o Paulo Machado de Carvalho foi barrado, né? O senhor esteve nesse evento do Estádio Novo do Palmeiras? Esse daqui da semana passada? O evento teste. O evento teste. Não. Não. Não fui, não. É, com certeza, vai ser chamado quando tiver um evento futebolístico. Ah, sim, claro. Esse foi uma projeção para 3 mil pessoas, só para fazer um teste da arena. Mas olha, currículo do professor Dino Sani. Vamos lá. 50 a 51, Palmeiras. 52 a 53, comercial da capital. Que ele conheceu um jogador que fez um pouco de sucesso no São Paulo, chamado Gino Orlando. Então, é companheiro de muitos anos junto. Inclusive, o senhor foi ao São Paulo antes do Gino Orlando, um ano antes. Então, o Gino Orlando chegou depois. Então, o senhor... Não sei, não me lembro. É. Se eu fui antes, eu fui depois. Não sei, não. Ele está sempre junto. O importante é que a parceria foi de muito sucesso. Eu sei que um foi na frente e o outro foi logo em seguida. São Paulo Futebol Clube, 54 a 60, incluindo o título paulista de 57, que trouxe grandes transtornos ao meu pai, conforme eu mencionei para o senhor. Um time daí de menor expressão, porque também a gente não pode jogar só em time grande. Boca Juniors, de 60 a 61. Boca Juniors, de 60 a 61. Boca da Argentina, é. Daí depois, Milan, de 61 a 64. Era um time que só ganhava a Champions League, a Liga dos Campeões. Em cima do Benfica, de um jogador pouco conhecido chamado Eusébio. Isso. Muito bem. E depois, o senhor falou, eu preciso ir para um time grande. Daí o senhor foi para o Corinthians. Daí o senhor ficou de 65 a 68. E daí o senhor terminou, e daí o senhor iniciou a carreira de treinador. Carreira de treinador. Guindado pelo Vagilo. Isso. Vagilo. E comecei pelo fim. Comecei sendo treinador do Corinthians. Eu falei, eu vou começar pelo fim? Eu tenho que pegar um time pequeno, começar a ver como é que é. Eu falei, não, 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 vai, 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 deixa para mim. Mas o senhor quase foi campeão nessa primeira... Logo de início, em 68, 69, o senhor quase foi campeão com o Corinthians. E não sei o que aconteceu, que eu perdi esse campeonato, houve algum problema. Não foi o óbito do... Do Edu. Do Edu e... Ah, foi. O ponto de esquerda e quem é? Do Edu e Edu. É. Do Edu e Edu. É. O lateral direito que estava numa fase muito boa. Era um lateral fortíssimo, forte fisicamente. E comigo ele estava jogando. Com os outros, não sei com que treinador foi, que estava... Até tirou ele do time, não jogava mais. Conversei com ele, vamos começar a jogar e vai em frente. E ele estava que estava bem pra burro. Muito bom. E aí foi, subiu. Os dois vieram da base? Quem? Ou hoje foram contratados? O Edu e Edu. Não vieram da base, foram contratados. O Edu era de Prudente. Eu acho que era da Prudentina. Se não me engano, não sei de onde que ele era. Não, eles foram contratados. E o interessante é que todos os times da Série A concordaram que em função do óbito dos dois jogadores na marginal, o Curitice pudesse contratar. A não ser o Palmeiras. Por que será? O Palmeiras... É sempre assim. A rivalidade é tão grande que ele chega a esse ponto. Um caso de... Extrema. A morte aí, não tem... A morte repentina... É, não tem jeito, mas é, porque bom, a rivalidade é tão forte que eles nem olham. E... Eu vou interromper, perdão, Igor. E Bomboneira? Aquilo puça mesmo? Aquilo ali é outro time pra... Que eu joguei... Que é impressionante também. Torcida é fora do comum. Eu joguei... E gostei de jogar no... No Boca. E é um time... Da população. O povo. Não é o time tecnicamente que tem que jogar técnicamente fabuloso. Não, não. É o time que tem que jogar com o Corinthians, com o... O time tá do povo. Balão pra frente, pau no burro e tchau. É assim o negócio. Bomboneira, Corinthians. Tem que saber como jogar. E eu joguei todos eles. Quer dizer, eu fazia um pouco deles e um pouco o meu. Tem que se virar. E daí, deu certo. E é muito diferente jogar no futebol argentino? Olha, eu não achei, não. Não achei, não. Eu acho que o craque, ele se adapta em qualquer... Em qualquer lugar. Eu joguei no Minas, eu joguei na Itália, eu joguei em tudo quanto é lugar. E sempre o mesmo futebol. Não mudava, não. Porque não podia mudar. O bom músico toca em qualquer orquestra, né? Em qualquer orquestra. Faz o seu papel e tchau. O senhor sofreu algum tipo de preconceito pelo fato de ser brasileiro na Argentina? Não. Nenhum? Até hoje. Tinha muita pressão lá? Naquela época? Contra? Contra brasileiro? Essa rivalidade Brasil-Argentina? Aí tem, tem. Isso não há dúvida. Mas comigo nunca aconteceu nada. É porque o senhor era ídolo do time, né? Pois é. Que nem o Tevez aqui. Você tem que mostrar lá dentro. Se você não mostrar, é triste. Agora, você mostrando, a torcida se carrega. A torcida, ela vira muito. Quais são os títulos que o senhor ganhou no Boca? Não, eu nem. Acho que no Boca. É uma longa... É, tanta coisa que... É, não. Mas olha... Eu nem sei se tem um título no Boca. Não sei. A questão é a seguinte. Quando um jogador vem aqui no Torcida Paulista e ganha o 2, ele lembra. Dois títulos ele ganha. Ele lembra o dia, a hora, o minuto e o... Mas o outro dia eu estava fazendo um levantamento e localizaram 43 títulos do professor Dino Sani. Como jogador e como treinador. Então, quer dizer... Olha, é... O programa é curto. É, o programa é curto. Inclusive, hoje, eu tomo a liberdade de alterarmos toda a rotina. Subicito a autorização dos demais. Vamos alterar toda em função do quilate do personagem que aqui está. Vamos alterar toda a rotina. Porque, veja... O próximo item do currículo do professor Dino Sani que eu vou falar é só o Milan. Quer dizer, então é só o Milan com jogadores conhecidos como Mazola, Trapatone... Maldini. O pai, né? O pai do Paolo. É. O pai do Paolo Maldini. E o senhor ganhou um título que foi a Liga dos Campeões. Em cima do Benfica. Exatamente. Em cima do Benfica. Eu cheguei lá... O senhor chegou lá em 61. Ficou de 61 a 64. Eu cheguei lá. Eu sei que foi campeão. Depois foi para a Liga dos Campeões. Foi campeão também. E assim foi. Eu não ligava para... Eu entrava em campo, jogava a bola, saía, tomava meu banho e ia embora. Não ficava perguntando o que aconteceu. Não. Joguei, terminou, tchau. E até amanhã, se Deus quiser, para um outro jogo. Assim era a minha vida. Sempre foi assim. Eu nunca... Eu não ligava para... Se jogou bem, se jogou em mal. Eu fazia o meu futebol. Sempre a mesma coisa. Mesma rotina. Mesmo futebol. Era raro eu cair de produção, porque o meu futebol era um futebol técnico. E o futebol técnico é difícil você jogar mal. O que me chamou a atenção, o Dino tinha, externou, que ele se preparou para ser jogador de futebol. Claro. Que nós, que somos, nunca entramos nas quatro linhas, imaginamos que é uma questão um pouco de dom natural. Ele falou, não, eu me preparei. Quer dizer, então para passar a bola, eu precisei aprender a passar a bola. Fundamentos. Eu treinava tudo isso. Eu treinava todos os fundamentos. Eu não deixava de treinar, não, porque eu precisava disso aí, lá dentro do campo. Então eu treinava. Às vezes eu treinava sozinho. Eu e o paredão. Paredão. Eu fazia lá uns quadrados no paredão e chutava ali. Tinha que botar naquele quadrado dentro, no paredão. Naquele paredão de tende que tinha no Palmeiras, do lado, era só o tenista e o paredão. E o senhor ia lá para o Saibro e ficava... Ficava batendo na bola ali, aprendendo a bater na bola ali. Tem que aprender. É, talvez por isso que o Corinthians tenha ficado dois anos sem fazer um gol de falta, né? Porque hoje em dia o pessoal não treina, né? Não, não treina. Tudo é treinamento. Tudo no futebol é treinamento. E eu treinava muito. Falta muito chutes, passos. Eu treinava muito. E deixava o barco correr. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Meia dois, meia três, o senhor ganhou o Campeonato Italiano com o Milan e a Champions League. E aí veio jogar a final contra o Santos. É. Eu acho que eu não joguei ainda. O senhor não jogou, né? Não, eu estava machucado. Estava machucado. Eu e o Pelé também não jogou, não. Se não me engano. Mas o Pelé, a verdadeira história nós vamos revelar agora. O Santos falou, olha, nós temos um menino aí que joga um pouco, conhece um pouco de futebol, chamado Edson Arantes, ele não vai poder jogar, então vai ser desequilibrado. Eles falaram, então nós vamos fazer com que o melhor jogador do Milan também não jogue. Eles deixaram o Dino Sani de lá. Os dois estavam contundidos. Jogaram lá, jogaram o jogo de lá. Nós jogamos em Milano, né? Porque nós ganhamos de 4 a 2. 4 a 2. Por aí. 4 a 2. Qual foi a repercussão da derrota? Porque aqui surgiu um boado de que o Almir Pernambuquinho jogou dopado. Como repercutiu na Itália? Se repercutiu isso também na Itália? Acho que não. Não, né? Não, acho que não. A Itália não liga muito pra isso, não. Ele não vai jogando fora, ele nem liga se ganhou ou se perdeu. Não é como o Brantelho, perdeu lá e ia um cavalo de batalha. Não, nada a ver. E como era enfrentar o Pelé? Era difícil. Era muito difícil. Aquele que marcava o Pelé. E o Trapattoni sempre marcou bem no Milan. Um jogador que marcou sempre bem o Pelé. E não dava pontapé. É gozado isso aí. Era um jogador que antecipava muito também, né? Trapattoni? O senhor jogou com o Rivera também, né? Com o Rivera, Trapattoni, Maldini e outros grandes jogadores. Todos os técnicos da seleção também. Altafini. Altafini, Mazola. Altafini e Mazola. Mazola. O senhor falou que era um bom finalizador, né? Era goleador o Altafini. Era goleador. Era o goleador do Milan. Depois vinham os outros. Ele defendeu a seleção italiana na época que o senhor também foi convidado, né? Foi, mas... Por que o senhor recusou? Eu falei, eu não vou, porque se eu for, eu vou jogar e vai dar Brasil, Itália. Eu vou ter problema depois no Brasil. Porque eu ia jogar, meu filho. Dentro do campo eu queria ganhar. Seja quem for, se estivesse na minha frente. Se era Brasil, sei lá quem. Eu falei, pode acontecer isso e eu vou ter que jogar. E? O senhor fez falta naquela seleção italiana, porque ela não passou nem da primeira fase. Ela foi eliminada pelo Chile. Mas foi melhor assim. É verdade. Foi muito melhor. O senhor jogou na seleção brasileira de 57 a 66. 66? Eu nem sei mais. É, os 66 o senhor foi convocado, né? Foi convocado. Depois me cortaram. Não sei se me cortaram. É aquela lista. Os 47 jogadores, né? Era muita coisa. Sei lá como foi aquilo ali. Quem era o treinador, nem sei. Não era a Imoré? A Imoré, em 66. Não, podia ser. O senhor, tem uma história que o senhor se contundiu em 68, que o senhor foi dar um chute muito forte e acabou batendo com o peito do pé no chão. Essa história é verídica, não? De certo, eu chutei o chão e o meu pé torceu todo. Mas é... Isso acontece. Isso deve ser verídica mesmo. Aconteceu isso aí. Em 58, o senhor jogou a primeira partida e depois o senhor se contundiu e não voltou? Não voltei mais. Acho que primeiro e segundo. Primeiro e segundo jogos? É. Não sei se foi dois jogos. Foi dois? Dois. Eu nem me lembro mais disso aí. Foi o Zito que substituiu, né? É. Foi. O Zito. O Zito. Aí apareceu o Zito. Sim. Em 68, na Itália, hoje falam muito que o departamento médico dos clubes italianos, principalmente do Milan, é bem pobre, bem fraco, porque os jogadores não conseguem se recuperar. Pato, por exemplo, né? Pato, Ronaldo, vários jogadores que tiveram dificuldades lá. Ricardo Oliveira, Pirlo, ele ficou um ano parado e foi pra Juventus e conseguiu jogar. Na época do senhor, era assim o departamento médico? A medicina esportiva, existia um disparate, que o pessoal fala que a medicina esportiva no Brasil é muito avançada. Então, uma série de jogadores que no exterior hoje em dia não se recuperam, vem para o Brasil e... Eu, quando me machucava na entrada, eu vinha para o Brasil me tratar. Vinha para cá, eu ia ficar parado mesmo. Vinha para cá, ia num clube e me tratava. Muito melhor do que... E naquela época, qual clube que o senhor procurava? Aqui? Tinha algum especial ou não? Aqui eu acho que eu ia no Corinthians. No Corinthians. Eu saí do Corinthians, se não me engano. Eu ia para lá, e acabou. Tem outro aí. A gente vai, eles aceitam a gente. E tratam da gente, e tratam bem. O senhor pegou o Vadielu. O senhor pegou o Vicente Matheus no Corinthians? Não, né? Não, o Vicente Matheus é posterior. Acho que é depois. É, é posterior. O senhor pegou o Vadielu, né? Vadielu, é. E o senhor pegou aquele menino rebelde chamado Roberto Rivelino, né? Exato. Aliás, me contrataram porque iam lançar ele. E iam lançar o Rebelino e me contrataram. Não, baita jogador, foi. Meio de campo muito técnico, né? Técnico, é. E o senhor, daí o senhor também foi campeão como técnico do Penharol. Também. Então, o Penh, de 78, 79, campeonato nacional uruguaio. Uruguaio, é. Sou bem campeão uruguaio. Exato. E como que é o uruguaio com o futebol? Futebol uruguaio é um futebol forte, futebol de raça, futebol não é técnico, não. É raça. É força física. Mas a semana que antecede, por exemplo, o uruguaio é aquela pessoa que fica a semana inteira vivenciando aquele jogo que vai acontecer. Ah, não, eles lá, eles vivem o jogo que vai acontecer durante a semana. É diferente daqui, lá é menor, né? Então, é muito bom lá. Eu gostei muito de trabalhar lá e... Eu sei que... Bom, onde eu passei, eu sempre gostei de todos eles. Não posso falar, este é mais do que aquele. Não. Me trataram bem, em tudo quanto era lugar. Porque eu fazia, procurava fazer as coisas bem. Claro. O... O... A história da conta que o senhor foi um grande fazedor de times. Então, o senhor preparou o grande internacional da década de 70, que depois o Enio Andrade foi o técnico campeão. Foi o Enio Andrade ou foi o Minelli? O Minelli, perdão, primeiro o Minelli e depois de 79 o Enio Andrade, o senhor tem toda a razão. Palmeiras 76, o último título antes do jejum, o senhor também foi o mentor daquele time, trazendo o Toninho e o Jorge Mendonça. O senhor montou o Curitiba de 85. Foi. É... Quer dizer... O Curitiba entrou em... acho que entre os quatro, não sei, por aí. Em 85? É. Foi campeão. É. Foi campeão em cima do Bangu, que o senhor quase foi pra lá, né? Quase, quase. Quase o... e era o Castor. Era o Castor, né? É. Ele queria que eu fosse treinado no Bangu, mas não conseguiu me levar. Não, mas enquanto jogador o senhor também... Ele é, ele queria. O senhor estava antes do senhor ir pro São Paulo, o senhor quase foi pro Bangu, né? Quase, quase. É, puxa vida. E uma questão interessante também, é que o fato do Dino Sani ter estado na vanguarda na questão de que ele era uma pessoa que começou como meia e foi recuado pra volante, né? Isso. O Bela Gutmann me recuou pra volante. Ele falou, mas... O Bela Gutmann... Eu nunca... Ele falou, é problema meu. Vai lá e joga. O Bela Gutmann era húngaro. Húngaro, é. E como que um... Mas ele já estava muito... Ele já falava... Ele falava em castelhano. Castelhano. Ele trabalhou no Uruguai antes de vir pra cá. Trabalhou em Penharó, se não me engano. E daí ele dominava já um... Já dominava. Um castelhano meio... A lá portuguesa, por aí. A gente entendia ele. Mas ele não queria muito. Ele queria tac, tac, chuta. Tac, tac, é passa, repassa e chuta. Então, o tac, tac dele, a gente entendia. O futebol não é difícil. É você entender o que ele quer. O que o treinador quer. Acabou. E o senhor começou como meio e foi recuado? Eu comecei como meio, como oito. Fui pra dez e dez foi pra cinco. O Dino estava contando que jogou ele com a camisa... O Gerson com a camisa cinco. E você com a camisa dez ou o inverso? O inverso. O inverso. Então, imagina um time. Eu com a cinco e ele com a dez. Time com pouca habilidade, né? Então... É, o meio de campo forte, né? Mais ou menos forte. É. Belíssimo. É bom. É o meio de campo que metia bem as bolas pros outros. É, o Gerson tinha a característica de fazer lançamentos. Ele também não visitava o Parque Antártica, mas também ia pro Paredão, não ia? O Gerson, ele devia fazer um treinamento específico, não devia? Mas tem que fazer isso, um treinamento específico. Senão você não domina a bola. Você tem que estar sempre com ela nos pés. E você, pra dominar bem a bola, é fazer Paredão. Você bate lá da força que você quer e quando ela volta, você domina. Você dominando ali, acabou. Lá dentro do campo é melhor ainda. Muito melhor do que o Paredão. Dino, qual que é a sensação? O Marco F fala que ele gostaria de ter feito duas coisas na vida. Ele gostaria de ter feito um show de rock pra cem mil pessoas. Então ele gostaria de dominar a plateia. E ele gostaria de ter feito um gol. Um gol na seleção brasileira, por exemplo. Um gol num time de expressão. Qual é o êxtase? Ao que se compara fazer um gol? Aí eu já emendo uma pergunta. Qual o gol que o senhor fez que mais lhe emocionou? Às vezes nem um gol tão importante, mas... Eu fazia tanto gol que nem sei... Algum em especial, não? Não. Mas o gol é um êxtase, não é? É, mas eu, como eu estava acostumado a fazer gol, eu nem ligava mais. Eu chutava e levantava os braços antes da bola entrar. Eu sabia que ia entrar. Quer dizer, eu chutava e já levantava os dois braços. E estádio? Então vamos pegar os estádios antigos. O senhor jogou no San Siro. Eu vi. Jogou em Wembley. Wembley. A final contra o Benfica foi em Wembley. Jogou no Maracanã. Jogou no Paquembu. Jogou no Parque Antártica. Jogou no Morumbi. Qual que era o estádio? Opa, esse estádio eu gosto de jogar. O negócio é o gramado, não é o estádio? É. É o campo de jogo. Grama alta, grama baixa. A grama baixa, mas verde. Verde. Não cheio de buracos, cheio de falhas. E eu peguei grandes estádios fora do Brasil. Um grama fabuloso. Estádio com um gramado tudo verdinho. Dá vontade de jogar. Quando você vê um gramado desse, dá vontade de jogar. E ali você vai desenrolar o seu futebol. Acabou. Eu entrava em campo, jogava, saía, tomava meu banho e virava as costas e ia embora. Não dava muita importância de se eu jogar bem, se eu jogar em mar. Não interessa. Eu ia lá fazer o meu papel. O Dino nasceu num dia histórico. 23 de maio de 1932. Então foi o... É a época da Revolução, não é? Exatamente. Foi o 23 de maio. Quer dizer, então, o 23 de maio que ocorreu aquele... MMDC. MMDC, a morte do Martins, do Miragaia, do Traus e do Camargo, que gerou a avenida 23 de maio. São Paulo, a morte, o óbito desses quatro estudantes, ocorreu uma ebulição que culminou em 9 de julho, quando São Paulo entrou em Revolução. Mas aqui não vamos falar de história. Mas o senhor é um paulistano. Paulistano do Sumaré, da Pompeia, de Perdizes. Ou seja, próximo ao Paquembu. Então o Paquembu é da década de 40. O senhor tinha 8 anos quando foi construído o Paquembu. Então, quando foi inaugurado o Paquembu. Então o senhor... O senhor de criança ia ao Paquembu? Não. Não? Não ia não, porque o Paquembu era muito longe. Muito longe. Na minha época era longe, da Pompeia, do Paquembu era muito longe. E uma curiosidade, quer dizer, às vezes a pessoa tem uma habilidade muito grande, né, um jogador de futebol, mas não gosta de assistir, né. O senhor gosta de assistir futebol? Ou o senhor gostava muito mais de jogar? Não, jogar é outra coisa. Assistir, você olha, está vendo um bom ou um mau jogo, já... E eu acho que uma pessoa que tem uma habilidade como a sua, né, eu acho que é muito mais crítico também quando analisam um jogo, né. Porque nós que somos pernas de pau aqui, eu estou vendo o jogo, eu não sei se efetivamente eu conseguiria fazer aquilo que o cara... Tem isso também. O senhor não, pô. O senhor... A gente sabe quem pode fazer e quem não pode fazer. Um jogador mais ou menos dominar uma bola e não consegue, a gente sabe que não consegue. O senhor, quem que o senhor admirou, assim, com o maior... Pelé à parte? São tantos também, né? O senhor jogou com tanta gente boa. Pois é, tem o Ribeira, tem... O senhor gostava muito do Di Stéfano, né? Di Stéfano, um baita jogador, foi fabuloso. Eu vi jogar, joguei contra ele, Copa Europa. São jogadores que a gente fica dentro do campo admirando ver eles jogarem. A gente jogando, a gente fica admirando ver eles jogarem. O Dino Sani falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou, Beckenbauer, bom jogador, ponto. Ele não coloca no panteão dos gênios, dos craques. Bom jogador. Não tem essa de... Você não vê o Beckenbauer bater uma bola no gol. Você não vê o Beckenbauer... Ele joga. Ele aparece porque ele corre bonito, no meio de campo. E aparece muito, mas as jogadas dele eram jogadas simples. E o Puskas? Aí é outra coisa. O Puskas metia a bola onde ele queria. Era outro nível? Era outra coisa. Ele jogava paradinho ali, recebia e... E vou bater na ponta daquela trava. Ele colocava lá. Ele jogou naquela grande seleção da Hungria de 54, que revolucionou o futebol naquela época. O senhor trabalhou com o Bela Gutmann. Trabalhei. Foi o grande treinador? Foi. Foi o que o senhor destaca como o melhor ou não? Não, foi um dos melhores, mas ele não complicava. O treinador, o grande treinador, não pode complicar. Se complicava o treinador, o jogador, se for atrás dele, está perdido. Essa é a frase do senhor, né? Que o bom futebol é futebol simples. O futebol simples é esse que é o bom lá dentro do campo. Futebol simples. Que ninguém quer fazer, porque é simples. Aliás, em todas as áreas... Que é o difícil de fazer. Em todas as áreas, né? Quer dizer, sempre o simples é o... É o mais difícil, né? É o certo, né? É o certo, o certo é o passado. É que não é fácil fazer o simples. Não é fácil. Não quer porque é simples. Mas é difícil fazer o simples. Eu separei algumas frases do senhor, eu não vou ler todas, que são frases interessantes, mas são muitas. Mas eu gostei de uma delas, que é... Sempre preferi moldar um time respeitando as características históricas do time. Então, se você vai treinar o Fluminense, respeitando as características históricas do Fluminense. Um time de massa, o senhor falou isso agora, Tim. Exatamente. Tem que ser assim. Porque se eu for, por exemplo, o Fluminense e querer mudar, bom, vou botar o Fluminense como o Flamengo. Não dá. É outro tipo de futebol. Futebol de São Paulo. São Paulo tem que ser São Paulo. Fluminense é Fluminense. Palmeira é Palmeira. Cada um na sua. Cada um faz um tipo de jogo. E... Ele tem que ver assim, eu vejo assim, né? Não sei se eu estou certo ou errado. O senhor falou, já que o senhor falou de Flamengo agora, Dino Sani quem montou o grande Flamengo, né? É, foi. E o senhor estava comentando antes que o Leandro, no entender do senhor, era melhor que o Carlos Alberto Torres, porque também marcava, né? Marcava. E o Júnior? Já, o Júnior já era mais do outro lado, né? E mais meio de campo do que lateral. Então, eu punha ele. Às vezes, quando eu punha ele no meio do campo, mas... Eu deixava ele lateral esquerdo com o meio de campo. Saia jogando por lá. Ia e cobria o lado dele com o meio de campo que ficava mais atrás. Acabou. Você libera um e tranca o outro. Tranca um do meio que abre na lateral na hora exata e um do meio também para jogar na quarta zaga. Você tem que saber tapar esses espaços que ficam vazios. Mas só tinha craque, né? Adílio. É. Quem mais, Marco Efe? Você que é um profundo conhecedor. Zico. Zico. Adão. Nunes. Adão. Acho que estava lá. Adão. Nem sei. O quem? Cláudio Adão. O Cláudio Adão. Reserva do Nunes? Não me lembro. É que o Cláudio Adão passou em quarenta e poucos times, né? Então... Daí, mais de uma vez no Flamengo, se não me lembro. Eu nem sei se foi o meu jogador Cláudio Adão. Não sei. Nem. Marinho joga. Marinho, zagueiro, não é isso? A Marinho, sim. Marinho foi. E o... Moser também. Moser. O time campeão mundial tinha o Figueiredo, que faleceu. Figueiredo. O Figueiredo foi o que botei ele pra cima. Aliás, ele foi titular comigo. Figueiredo. Era Figueiredo e Moser, aquelas lágrimas. Exatamente. Daí tinha o Adílio. Boa zaga, era o Boa zaga. É. E o senhor treinou, o senhor jogou com o Gija. Lá no Milha. Lá no Milha, exatamente. O senhor jogou com o Gija e falou que ele batia mal na bola. Batia mal na bola. Rui pra burro. O senhor tem uma frase, o senhor tem uma frase que é absurda. Eu cheguei pra ele e falei, como é que você fez aquele gol no Brasil? Não, nem onde foi. 50, o Barbosa. 50, final de 50. O Maracanã. É, Maracanã. Eu falei, não sei, eu chutei, ela entrou. Fala assim mesmo. Não sei. E é verdade, a gente chuta e nem sabe como é que é a intro. Ele é o único dos jogadores do Uruguai vivo, né? Da final de 50. Tá vivo ainda. Tá, tá vivo. Tá vivo. Mas o que é interessante é que o senhor falou que, na opinião do senhor, isso foi uma frase que me chamou muita atenção. A seleção de 50, Igor, na opinião do Dino Sani, era a melhor que a de 58. Que só não ganhou aquele título em função da farra que teve na péssica. Da soberba, né? Exatamente. Mas era um baita time de 50. E o Uruguai é um time mediano? O Uruguai é um time de força, um time de raça. Ele foi desafiado, né? Com a petulância, com a arrogância do... Eu trabalhei no Penharão, eu conheço. É um time de força. O Uruguai é só força, força física. E eu ajeitava os times, meio é bom, meio de campo bom, tecnicamente. E o resto, lá na frente, ia quebrar o pau. E ia embora. E não perdia, não. O senhor treinou o Nunes. O Nunes era muito importante naquele time, né? Pô, fazia gol pra burro. Era um... Era um cavalo lá na frente. Forte pra burro. Figueiro, o senhor que trouxe? Figueiro trouxe. Baita central. Dadao, o senhor, o senhor... Dadao, não. Dadao Maravilha, não. Dadao o senhor não pegou. Não, não. Aliás, nem treinei ele, não. O senhor tem uma outra frase, me perdoem até ir citando frases, mas que são tantas. Torcida do Corinthians não larga nunca. Então, aqui me chamou bastante atenção. O senhor, num depoimento do senhor, o senhor estava falando, olha, torcida do Corinthians não larga nunca. Ele não larga, não. É corintiano, corintiano e tchau. Não, ali não tem outra. É uma torcida muito... Fiel mesmo. Fiel. É uma torcida fiel, meu. Ela não larga, não. Ela pode xingar você, mas o outro de fora não pode xingar. Ela acha ruim, ela briga. Ela tem isso. Eu acho gozado isso aí, mas é verdade. O Falcão tem uma frase, o Falcão lançado pelo Dino Sani tem uma frase interessante, que jogador morre duas vezes, né? Então, morre quando para de jogar futebol e morre quando, enfim, é da efetiva passagem. Mas o Dino Sani, ele não morreu nenhuma vez. Ele é um imortal, porque ele, a passagem de jogador de futebol para técnico foi imediata. Foi imediata e deu certo. É. Quer dizer, não mudou quase nada. Eu acho que o treinador, ele sofre mais do que o jogador, né? Ah, sim, claro. Porque o jogador... E com o treinador você depende dele. E com o jogador você depende dele. Você vai lá e decide, né? Vai lá e... De você não, você vai lá e decide. Jogadores tipo a minha maneira de jogar, né? Jogadores técnicos, né? É, a maneira da gente jogar. Tem jogador que depende da gente. Tem jogador que se a gente não jogar para ele, ele está perdido. Tem isso aí. O senhor voltou em 75 ao Palmeiras, né? Qual que é a emoção que o senhor foi formado no Parque Antártico, né? Qual que é a emoção... Quer dizer, voltar ao Palmeiras, muitos anos depois, o senhor iniciou a carreira no Palmeiras, o senhor ficou de 50 a 51. Isso como profissional. Mas, nas categorias menores... Aqui o juvenil foi tudo lá. É, o senhor ficava no paredão, conforme o senhor falou. Exatamente. O senhor ficava no paredão do tênis, aqui lá da... Inclusive, o Palmeiras que, enfim, tinha destaque com... Era o Periquitos em revista, não era? A patinação e o tênis, já naquela época. Exatamente. Então, o senhor ficava lá disputando com os tenistas o paredão, né? O paredão. Qual que é a sensação de voltar para o Palmeiras? Porque o Palmeiras é um time apaixonante, né? É um time também que o sangue ferve, né? Ah, ali ferve. A gente não liga muito para isso, não, como jogador. Ali a gente... Eu não sei, viu? É diferente. Mas a gente tem que estar com a cabeça sempre no lugar para não extrapolar as coisas. Então, tem que ter muito equilíbrio para ser um baita jogador. Essa é a frase que eu acho que resume Dino Sani. Equilíbrio. Eu estava falando. Turbulência. Ele falou, não. Turbulência, não podemos ficar preocupados. Jogar em Wembley. Não podemos ficar preocupados. Quer dizer, no caminho o senhor falou, olha, o que é para ser, será... Quer dizer, equilíbrio, né? Equilíbrio. Você tendo equilíbrio, você vai em qualquer lugar do mundo. E o que o senhor achou, por exemplo, então, da cena famosa da última Copa do Mundo, dos jogadores chorando antes das penalidades? É que o... Só... O que o Marco F está se referindo é o seguinte. Recentemente, num campeonato, na Copa do Mundo, os jogadores, antes de baterem os pênaltis... Ficaram nervosos? Ficando nervosos, eles choraram. E daí foram muito criticados. Falando o seguinte, falando que os jogadores do passado, eles conseguiam ter o equilíbrio. Vão bater o pênalti, eles não choram antes. Inclusive, o Igor estava me lembrando aqui, eu não me lembrava mais, que o capitão da seleção brasileira chorou. Eu não lembrava isso, Igor. Muito obrigado por ter me lembrado. Era o Thiago Silva. Thiago Silva. É. Não é? Mas enfim. Ele chorava em todas as partidas. Mas enfim, a pergunta que o Marco F quer fazer para o senhor é o seguinte. No passado, essa Copa até nós vamos esquecer. No passado, um jogador, quando ia bater um pênalti, nunca choraria, né? Antes de... Mas chorava porque ia bater um pênalti? De nervoso. De medo. Não faria isso, né? De medo não bate. Sai fora, vai perder. De medo não deve bater. O senhor gostava de bater pênalti? Eu batia pênalti. Eu sempre bati pênalti. Eu bati a volta, eu bati a pênalti. O senhor foi convidado para ser técnico da seleção de 70. O senhor recusou. Houve algum arrependimento? Não. Nenhum? Não, eu recusei e sabia o que estava fazendo. Por equilíbrio. Eu tinha equilíbrio. Aquela seleção estava na mão do Saldanha e eu estava junto. Não é que eu ia ficar no lugar do Saldanha? Sim. Eu não acho justo isso aí. Foi uma questão de lealdade, então. Lealdade. Mais nada. Sabe que não queria uma seleção? Saldanha que foi um grande jornalista, né? Foi. Mas era um inteligente para o burro. É. Um treinador. É. Ele não era louvo, não. Era inteligente. Ele sabia. Ele conhecia jogador. Não era só jornalista, não. Ele conhecia como treinador, vai. Ele era mais treinador que jornalista. Não era um Nelson Rodrigues, uma pessoa que escrevia muito bem, mas que... Nelson Rochavel era dentro, né? Mas o Saldanha mostrava lá dentro. Esse é o negócio. Dentro do campo é o que tiver. A gente vê o treinador. Não é fora, não. Fora. Você fala bem, fala isso, fala aquilo. Quero ver lá depois. É o Parreira da Vida, teoricamente perfeito, mas tem uma certa dificuldade lá dentro. Tem, né? Deve ter, não sei. Eu não trabalhei com o Parreira. Eu vejo que é um bom treinador, mas... Agora, coisas para mim... Ver além disso aí é difícil. E o Oswaldo Brandão? Oswaldo Brandão é aquela... Força, 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 força. Marca, marca, marca. Força, força, marca, marca, marca. Cada um tem um jeito de ser treinador. Então, o jogador lá, na hora H, é que arma tudo. O mais inteligente, você arma uma equipe. A 58 tinha jogadores de um nível intelectual mais elevado, né? Então, tinha o senhor, tinha o Gilmar, quer dizer, tinha uma série de jogadores. Era um pessoal diferenciado, não era aquela turma de 58? A maioria, não era tanto assim, não. Mas, um, não, de 20 jogadores, uns 12 eram diferenciados. E o senhor está, o senhor, outro dia eu ouviu, contando uma história, que na última hora, informaram que o Brasil ia jogar de azul. E o brasileiro é supersticioso. E daí falaram, como que nós vamos fazer isso? E daí, o Paulo Machado de Carvalho achou uma saída espetacular. Falou, é o manto de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, o manto azul vai nos proteger e tal. Então, não sei se isso é folclore do futebol. Eu acho que é folclore. Folclore. Eu acho, porque a segunda camisa do Brasil era azul mesmo. Não tinha outra, não é que eles arrumaram na hora. Já tinha outra. Não vai nessa que... É, o pessoal gosta de inventar muita história. Mas das lendas, né? É, isso tudo é história, né? E sempre tem um que aparece com esses negócios e saiu a primeira vez, aí ninguém é mais seguro. Dino, e você que é uma pessoa que tem um equilíbrio muito grande. Tinha, enquanto jogador, enquanto treinador, uma pessoa jovem que pega o Corinthians, né? Tem que ter equilíbrio, né? Então, e continua com o seu equilíbrio até hoje. O que você acha dessas novas arenas em que o jogador fica muito próximo ao... Alambrado? O jogador fica muito próximo à torcida. É, o Alambrado fica próximo ao campo. É. Você jogou na Bomboneira. Então, voltando ao passado. Vila Belmiro também. Vila Belmiro. Isso realmente é uma panela de pressão, né? É só rir. Você deixa os caras mais loucos, hein? Chega ali e dá uma risada, mas eles ficam pior. Então, eles ficam doidos por causa disso. Eu ria. Chegava ali e eu ria. Por que você está rindo aí, rapaz? Vocês estão gritando bobagem. Eu tenho que mexer com eles. E vira as coisas lá e bora dando risada. Você conseguia fazer isso? Conseguia. É a coisa mais fácil que existe. Puxa vida. Por um oriunde como você. Eu era calmo dentro do campo. Eu não perdi a cabeça. Não tem perigo. Eu nunca perdi a cabeça dentro do campo. Quando eu perdi a cabeça, eu ia expulso. Eu já largava o sarrafo neles e tchau. Já ia expulso. Eu não sabia nem bater. Quando eu bati, eu ia com tudo. A Andrea, no caminho, estava conversando. E daí ela falou que o indagou a respeito de a postura que os jogadores tinham em relação a bater ou não. E que você falava, olha, eu vou jogar como vocês quiserem. Se quiser que bata, eu bato. Querem pau? Vamos pau. Que você tinha muita força física, né? Tinha também. Vocês querem pau? Então vamos pro pau. Vamos ver se vocês aguentam. Ele não aguentava. Eu adiantava a bola, fazia que perdia, aí eu arrebentava o cara. A gente faz que perda o toque da bola. Eles vêm com tudo. Aí você quebra ele. Quebra a maneira de dizer. Claro, claro. Mas que ele sai mancando dali. Sai. Já não entra na segunda. O senhor... Desculpa, perdão. O senhor chegou a jogar com o Heleno de Freitas? Não. Porque ele teve uma passagem curta pelo Boca também, né? Ele jogou no Boca. Era problemático? Sempre foi, Heleno. Sempre foi problemático. Mas grande jogador. Baita centroavante. Muito melhor que o Didia. Muito melhor que o Didia. Didia do Uruguai. Não. Pera, pera. Didia era ponta-direita. Heleno era centroavante. Centroavante é uma coisa e ponta é outra. Sim. Mas ele existe talvez com o atacante, né? Mas ali é atacante. Sim, mas não pode comparar não. O Didia foi um bairro. Eu joguei com ele também. É que sabe qual é a diferença, Adinho? A questão é assim. Nós de fora, às vezes a gente não tem a sensibilidade de diferenciar. A gente acaba vendo por estanque, por áreas. Meio campo, ataque. Golera, setores. Exatamente. É como se fosse futebol americano, por setores. Mas você, é que foi curioso, porque na entrevista falaram, olha aí, Rivelina e Ademir da guia. Daí você falou, não. São jogadores diferentes. Jogavam em posições diferentes. A segunda entrevista que eu vejo do Dino Sani, falando, olha, precisamos separar, que são jogadores distintos, né? É diferente, Ademir com o Rebelino é completamente diferente. Está vendo? Dois meias, mas completamente diferente. Para mim já, meia. É, não. Com meia e meia, mas são diferentes. Tecnicamente o Ademir é muito mais que o Rebelino. Tem uma história do Ademir que eu achei espetacular, que o Forlã, na semana que antecedeu, na década de 71, Palmeiras e São Paulo, ele falou, ficou anunciando para a imprensa, a semana inteira, que ele ia quebrar o Ademir da guia. Então, ela ficou, ó, vou quebrar o Ademir da guia, vou quebrar o Ademir da guia. Daí, deu a saída do jogo, o Ademir da guia foi lá e deu uma butinada no Forlã e jogou ele na pista de atletismo, né? Daí, falou, isso aí ninguém imaginava que algum dia ele fosse fazer isso, né? Ele falou, não, eu fiz isso daí para ele ter certeza que ele não ia fazer isso comigo, né? Tem hora que precisa fazer isso mesmo. Falar muito, então recebe. A questão do equilíbrio, eu vou deixar, já estamos estourando o tempo, vou deixar as perguntas finais de vocês, mas eu queria só, essa questão do equilíbrio me parece tão, tão marcante, que o Tobias, goleiro do Corinthians em 77, ele falou o seguinte, olha, quando o Corinthians jogou, nós sabíamos o seguinte, ou nós passaríamos para a história, ou nós teríamos que morar na Amazônia, porque se o Corinthians perdesse, nós teríamos que ir para a Amazônia e lá ia aparecer um índio falando, eu sou corinthiano e você é o culpado, quer dizer, então, que é uma panela de pressão. É uma panela de pressão, o Corinthians sempre foi assim, se você está lá no Corinthians, ele tem que ter uma cabeça muito firme, para não ir na onda deles, entendeu? Tem que ter o seu equilíbrio e achar que o Corinthians é assim e acabou, e fazer o seu tipo de jogo e vai em frente. Não pode mudar, você não pode mudar o seu tipo de jogo. Que é a famosa frase do senhor. Marco F. Eu estou aqui só admirando as histórias que o senhor está contando, para nós é uma honra ter recebido o senhor aqui no programa. Para mim é uma honra, cara. E eu estive recentemente no Museu Pelé, que foi inaugurado, eu moro em Santos, né? E aí eu admiro muito, né? A gente que não teve a sorte de assistir as grandes seleções que o Brasil montou, eu admiro muito as pessoas que nem o senhor, que ofereceram ao Brasil, que acabaram credenciando o Brasil como país do futebol, que eu acho que nem mais é, né? Eu acho que o Brasil já foi um grande Brasil no futebol, caiu um pouco, mas logo ele levanta. Eu imagino o orgulho que o senhor tem de tudo isso que o senhor fez no futebol. É, eu tenho esse orgulho de ter jogado, mostrado alguma coisa nos clubes, mostrado alguma coisa na seleção e o respeito que a maioria tem por mim. Não, e são raros os jogadores, né? Que são admirados por diversas torcidas, né? É, eu sou um deles e agradeço. Todas elas, todas elas. O senhor é admirado pelas maiores torcidas. Sempre me trataram bem, tanto Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Eu nunca, eu não posso reclamar disso. Hoje aqui a gente está... Eu só tenho que elogiar a torcida. Estamos aqui admirando a sua carreira e a sua simplicidade, a sua... Eu não fiz mais nada, que é a minha obrigação. Entrar em campo, jogar futebol e mostrar por que que eu estou lá dentro. Eu estou lá dentro por causa disso. Eu procuro jogar, procuro ganhar, procuro ajudar meus companheiros. É isso que a gente tem que fazer. Igor? Certa vez eu ouvi uma pergunta feita para o jornalista italiano Claudio Karsugi a respeito da rivalidade. Quem era melhor? Quem foi melhor no futebol? Maradona ou Pelé? E o Claudio Karsugi falou, Maradona não chegou aos pés do Di Stéfano. O senhor concorda com isso? Eu concordo. Você viu o Di Stéfano jogar? Eu não vi, infelizmente. Eu vi. Eu vi Maradona, vi Di Stéfano, vi todos esses jogadores. Foi muito superior ao Maradona? Muito superior. O Di Stéfano foi um fabuloso centroavante. O Di Stéfano era centroavante, era back central na hora de defender. Sensacional. Completo. Era meio de campo para armar e era finalizador. É impressionante o que era esse homem. Talvez não tenha ficado marcado pelo fato de não ter ganho um título mundial, como o Maradona ganhou. Pode ser isso aí, porque isso aí é uma vantagem enorme. E ele também não frequentou as páginas policiais como o Maradona. Verdade. Então o Maradona é uma pessoa que está sempre na mídia com questões diversas. Diversas questões. Não só futebolística. Não tão nobres, né? É. Mas é assim mesmo. O negócio é entrar em campo, jogar bola e tchau. E desses jogadores do passado, o senhor mantém amizade com algum deles assim mais próximo? Alguns sim, alguns. Mais próximo? Os indianos que não tem mais nenhum, não. É. Mas quem não tem agora, na cabeça, tem algum próximo assim do passado? Quem? Mazola? É o Alta Vini, é isso mesmo. Só o Mazola? É. Mazola, Alta Vini. Só, ele é comentarista lá numa TV italiana. Mas olha, a questão é a seguinte, o senhor ganhou, por todo o histórico, por toda a sua simpatia, três grandes amigos, então. Por exemplo. E todas as pessoas que estão nos ouvindo, eu também tenho certeza que ficaram embasbacadas com a riqueza da... E com a simplicidade do senhor. Quer dizer, quem está acompanhando essa entrevista, imagina que a gente está conversando com um simples mortal, coisa que o senhor não é. Ah, é. Não, o senhor, 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 futebolisticamente, é um, é um, é um mito. É. Eu fui dentro do campo, eu não podia sair do meu tipo de jogo. E meu tipo de jogo era aqueles que vocês viram, tecnicamente Se eu saio disso aí, não seria ninguém Eu ia ter o nome que eu tive Mas o senhor me desculpe, isso se chama modéstia Não, 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 não Não, o senhor pode falar que o senhor tinha um repertório mais eficiente Mas um jogador que é guindado à condição de rei de Milano Quer dizer, não é um jogador que simplesmente entrava em campo Quantas pessoas já entraram no San Siro? Milhares de jogadores já entraram Naquela época, naquela época que era muito rico, tinha muita competição naquele time Claro, eu tive a felicidade de jogar no Mila e saí bem Esse é o negócio Eu entrei no Mila, o Mila não sei se estava, nem podia ter mais campeão, e foi A Inter estava na frente, não é o senhor? É, foi, estava na frente, nós tiramos cinco pontos, chegamos três na frente O senhor me desculpe Os meus pais me ensinaram a não discordar de uma pessoa quando essa pessoa é mais velha O senhor não é muito mais velho do que eu, mas eu vou ter que discordar do senhor O senhor entrou e deu certo no Mila, o senhor entrou e deu certo no Boca O senhor entrou e deu certo no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo Quer dizer, então o senhor entrou e deu certo em muitos lugares E esse repertório que o senhor está falando E o que o senhor julga simples? Quer dizer, eu estava... É simples, é simples para quem sabe Tecnicamente era tão simples, mas muito efetivo Pelo seu talento e pela sua dedicação, né? Como o senhor... Exatamente, eu não brincava em campo Eu não jogava brincando, eu jogava sério Depois que a gente fazia o resultado, que sabia que não ia perder mais Que a gente brincava dentro do campo Aí segurava mais a bola, dá um treino a mais Mas o meu negócio era jogar de primeira um toque e dois toques só E bolas longas, bolas bem colocadas na frente Para os companheiros fazerem gol Eu colocava muita gente na cara do gol para fazer Eu passava bem Então eu aproveitava isso aí Eu tinha que saber aproveitar isso aí E eu sabia aproveitar Igor, infelizmente a última pergunta Sim, o senhor passou, o senhor rodou o mundo e fez sucesso em todos Eu queria falar sobre rivalidade O senhor teve dificuldade em um clube aqui no Brasil Grêmio É a grande rivalidade no Brasil Grêmio como treinador, né? Sim, sim, como treinador Mas falando sobre rivalidade Sabe por quê? O senhor jogou em vários times do mundo, na Argentina Mas sabe por quê, não? Grêmio? Sim Porque lá no Grêmio eles já sabem que eu era Inter Sim Esse é o problema Mas o senhor é Inter Internacional, não o time O senhor é Internacional Na medida que o senhor jogou Mas eles achavam que era mais Inter do que Grêmio Não podia ser Grêmio na hora Mas é a grande rivalidade mesmo do futebol brasileiro? O senhor jogou em Palmeiras, em Corinthians, em São Paulo, aqui no Brasil Pior que coisa que diz a rivalidade é no Rio Grande do Sul Grêmio e Inter Não tem outro Acho que no mundo No mundo Não existe É impressionante o negócio É como o Igor estava falando que o Papai Noel é azul lá O Papai Noel é azul lá No Grenal Ali não é brincadeira, não Eu trabalhei lá e eu sei o que era Mas coincidentemente O time que o senhor pegou no Grêmio Que o senhor montou Depois foi campeão mundial É, montou Depois tinha que dar continuidade Que eu não tive que sair Bom, mas o senhor acabou deixando lá um legado Claro, foi montado Na montagem de uma equipe Você sofre muito É pressão de tudo quanto é lado Chega um momento que você não quer mais saber Está montado, agora eu vou embora Tchau, fica aí E eu ia embora para me aliviar É duro Equilíbrio Eu acho que essa é a palavra do... Equilíbrio Mas olha, tentando mantê-lo Tentando manter o equilíbrio Infelizmente tenho que encerrar Essa entrevista É uma pena Não Olha, com dor no coração encerro Porque nós Que em decorrência do nosso amor ao futebol Montamos o Torcida Paulista Nós que em decorrência do nosso amor ao futebol Participamos do Torcida Paulista Receber uma pessoa que faz parte da história Uma pessoa que tem o histórico O handicap necessário Para colocar o pé na calçada da fama do futebol Para nós é uma satisfação Então, em nome de todos Não só dos que aqui estão Como daqueles que não puderam comparecer O Rogério Gândara da Silva Martins O João Pires O Eduardo Luna Que é um integrante aqui do Torcida Paulista Que recentemente mudou para os Estados Unidos Nós e os nossos ouvintes Nós agradecemos muitíssimo Mas muitíssimo mesmo a presença de Dino Sani Muito obrigado Quem tem que agradecer aqui sou eu Porque vocês me trouxeram aqui Pude responder as perguntas E eu estou muito feliz com isso Pelo amor de Deus O senhor me desculpe Mas eu acho que talvez O senhor não tenha noção Do mito O senhor talvez Óbvio que o senhor sabe A grandeza do futebol A sua grandeza no futebol O senhor não sabe Olha Eu recebi hoje Mensagens Nosso programa é um programa simples Mas tão logo Tenhamos colocado no Facebook O que o senhor viria Jornalistas de destaque Falaram Olha Eu gostaria de ouvir A entrevista do Dino Sani Quer dizer Então Querido por todas as torcidas E tido como uma pessoa séria Uma pessoa íntegra Uma pessoa de caráter Razão pela qual Nós agradecemos tremendamente E o senhor pode ter certeza A entrevista de hoje Vai ser algo que nós vamos lembrar Por muitos e muitos anos Gostaria de agradecer imensamente Muito obrigado Eu fico contente em saber Que eu estou falando no microfone E todo mundo está ouvindo E é um prazer para mim Para mim Falar no futebol Eu sempre gostei E não podemos deixar de lado O futebol brasileiro O futebol brasileiro Ainda vai dar muita alegria Ao povo brasileiro Olha Como o senhor sempre esteve na vanguarda Montava times Que depois tinham sucesso Os seus prognósticos A sua visão do futuro É algo que nós devemos Levar com muita consideração Razão pela qual Professor Dino Sani Falando que o futebol brasileiro Ainda nos dará Grandes alegrias Para nós Não deixa mais esperançosos Não dá não Brasil Acreditar nisso Vai dar muitas alegrias Meus amigos Minhas amigas Na mesa de som O flamenguista Juca Tendo oferecimento De Dissé Engenharia Tuxpan Cozinha Mexicana E Panam Cozinha Empório das Américas E Instalcom Telecomunicações Limitada Agradecemos a companhia De todos Convidando-os Para que no próximo sábado Das 19h às 20h Participem uma vez mais Do Torcida Paulista Informamos Que no sábado que vem Teremos a presença Do maestro João Carlos Martins Que viria Ao Torcida Paulista Esta semana Acabou tendo Um evento Um concerto Fora de São Paulo Não pôde comparecer Mas aqui Estará na próxima semana Boa noite Bom domingo Para todos E uma vez mais Muito obrigado Professor Dino Sani Muito obrigado Eu que agradeço Agradeço a todos vocês E um abraço A todo mundo Boa noite para todos Obrigado Obrigado Boa noite para o nossoнали Boa noite para o nosso canal